A proposta do espetáculo Florilege é fazer com que os jovens conheçam as antigas canções e os mais velhos possam reviver o encanto e emoção das memórias dos bares e festivais das décadas de 50 e 60, uma época que até hoje é considerada como os Anos Dourados e o grande ápice da música popular brasileira e internacional. Mais Florilege aqui no Acílio do Trio. Receba as flores, que lhe dou, em cada flor um beijo meu. Um gravo, viva tua rosa! De baixo, de uma sacada! Um gravo, viva do reino! De uma rosa, descadaçada! Um cunhado de estrelas Do infinito Vem buscar E a teus pés Esparramar Agora eu quero que você fale um pouco sobre esse trabalho, rodou o interior, pretende rodar o país todo agora, isso é muito importante. O patrocínio nessa hora que a gente fala, na verdade você está patrocinando cultura, coisa boa, qualidade você leva para o público. Então acho que é bom a gente falar isso para as pessoas que estão em casa, para o empresário que está assistindo em outro estado, sinicultura, passa pelo país todo, para estar acompanhando esse trabalho e convidar a ter esse espetáculo no seu estado. Pois é, é um prazer a gente fazer o trabalho e é um prazer a gente ser assistido, a gente gosta de ter público, tem essa vaidade do ator, afinal de contas. Mas é que hoje em dia está muito complicado, isso já é coisa que foi acontecendo. Então antes a gente, quando eu comecei a trabalhar com a Mira, a gente conseguia se produzir, conseguir apresentar, enfim, fazer uma carreira com um espetáculo. E isso nos anos 70, hoje em dia é impossível, você não consegue montar um espetáculo, você não consegue manter um espetáculo em cartaz. Se você não tiver um patrocínio... A lei de incentivo, você acha que nessa hora ajuda? Você trabalha com a lei de incentivo? Sim, a gente está trabalhando, a gente conseguiu um patrocínio, mas é... Assim, claro, eu não vou cuspir no prato que eu comi, mas não é bem isso, mas assim, eu acho que de certa forma o Ministério da Cultura passa a bola para os empresários. Isso quer dizer, você manda o seu projeto, sempre que eu comecei um trabalho, você manda o projeto para o Ministério, os meus projetos, felizmente, sempre foram aprovados. Mas isso não quer dizer que você já pode montar. Aí você depende da boa vontade dos empresários, da boa vontade ou do entendimento deles de quanto é importante investir em cultura, para daí você conseguir montar. Então eu acho que o Ministério transfere a responsabilidade de ter uma política cultural, de incentivar, sabe, com o imposto que eles recebem, a cultura. Porque daí o que acontece com o Lei Rouanet é que acaba ficando muito centralizado no Rio, São Paulo, onde tem as pessoas mais conhecidas da mídia. E quando você viaja com o espetáculo, é legal não só para você apresentar o seu trabalho, mas para você saber que pelo Brasil tem talentos, tem trabalhos magníficos. E que também não tem chance de, não tem condições de se produzir, não tem condições de se apresentar, para ser conhecido também. Para o empresário se ligar, dá essa força. Elias Andreato, a gente tem que falar um pouquinho dele só para finalizar, porque Elias é nota 10, uma barba. Elias é nota 1000, além de ter um talento extraordinário, que é uma emoção cada vez que a gente vê um trabalho dele. Ele é uma pessoa muito querida, muito engraçada, muito generosa e contribuiu demais com esse trabalho, para ajudar a gente a fechar o nosso roteiro, das músicas todas que eu tinha escolhido com a Mira, e dirigiu. E ele sabe sempre o tom certo que precisa ter, onde pode extrapolar um pouco a graça, onde precisa ser mais intimista, mais poético. Então, ter a assinatura do Elias na direção do espetáculo é um privilégio enorme. Agora falta você que está em casa, vir ao teatro, vir, precisa de um convite no nome do teatro, e até quando está em cartaz aqui para nós, Cali? Nós estamos aqui, no Teatro Paulo Eiró, preços super populares, 10 reais inteiras, 5 reais meia entrada. Nós ficamos aqui até o dia 19 de junho, e, por favor, venham assistir, vocês vão se divertir. Pode trazer a família, pode trazer a mãe, o pai, a avó, o filho, porque todo mundo se diverte. Cada um se identifica com o espetáculo de alguma maneira, mas todo mundo vai gostar. E, por favor, então, venham aqui. Esperamos vocês. Eu venci, a vida a terminar E dos sonhos, nada mais destais Fluminense 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 Chegamos ao final de mais um Cine Cultura. Acesse nosso site www.cineculturatv.com.br Nos siga no Twitter barra Cine Cultura e Cine Cultura TV Também temos o blog cineculturatv.blogspot.com Um grande beijo, semana que vem estarei aqui, viu? Olha quem vai passar semana que vem do Cine Cultura. Um pedacinho só pra você com gostinho de quero mais. Tchau, tchau. Até semana que vem. Aí ela mandou tirar a roupa, eu tirei e ela começou. Bixi, miji, vim lá, tá carregado, o miji, vim lá, o miji, vim lá, o miji e saiu uma olhada, saiu velha, vai com outro grande, vai ficar formoso, miji, filho. E ela começou, de repente, a jogar pipoca em cima de mim. Jura, ela jogou canjica em cima de mim. Depois ela passou uma galinha que morreu logo depois, viu? Sério, ela tá pegando um canto de água.